Bem galera, acabei aqui pessoal de cortar o cano, veja aqui que esse cano ele era aqui ó né na pia aqui ó, centralizado, dá 31 centímetros e meio pra cá, então eu serrei lá, o que eu vou fazer aqui? colocar um registro de passagem, esse vai ser aqui ó, aqui ele está aberto, deixa eu, pessoal aí ó, e aqui está fechado já, se vier água lá de cima dos apartamentos, não vai mais, se tiver entupido os canos, a água para aqui e vai inundar lá o apartamento de cima, por que? eu vou fechar do mesmo modo aqui os banheiros, a lavanderia do mesmo jeito, vou fazer aqui no banheiro, vou dar um jeito aqui no banheiro, vou colocar no meu banheiro é, uma válvula de retenção de sangue vertical, vou quebrar o banheiro, vou fazer isso nos dois banheiros, fazer aqui também na lavanderia, na lavanderia e aqui na pia já está aqui, estou fazendo né então o que eu preciso fazer aqui, eu preciso aqui pessoal, medir quanto é que eu tenho aqui, eu tenho que ter esse centro aqui, daqui daqui pra lá, tenho que ter 31 centímetros e meio eu vou medir e vou conferir, para cortar o cano de 40, fazer a ligação aqui da pia, certo? ok, vamos lá então pessoal, ó, eu cortei mais um centímetro e eu tenho que colocar lá você vai ver daí galera ó, dá pra ver lá o cano lá, ó, meu dedo, ó vamos lá, colocar lá aí galera, vou colocar aqui eita Jesus Cristo do céu, maravilhoso olha pessoal olha aí, ó certo? aqui pessoal, tem que ficar mesmo em cima nivelado aqui, ó vamos ver se ficou nivelado em cima ó olha aí pessoal, como ficou nivelado ó, bem nivelado ok? então vamos lá aqui a gente pega primeiramente essa peça aqui, ó a peça aqui, ó ela é pra baixo aqui você coloca aqui, ó ó preste atenção, ó vou colocar aqui no cano, ó lá no cano, ó ela já desceu ok? e aqui eu vou colocar a válvula a borrachinha tá aqui já lavei tudo ó vamos lá vou mostrar a você assim agora ó a válvula desceu, certo? tem que fazer isso aqui pra poder a gente colocar aqui a nossa ó essa essa borrachinha tem que ficar lá tá lá tudo direitinho a gente vai começar agora aqui, ó é colocar o celular no tripé, ok? vou colocar lá pessoal empurrar a válvula empurrar a válvula pra baixo seca e pega aqui ó ó ela tem que entrar a rosca sem forçar preste atenção agora vamos pegar a chave galera a chave que nós fizemos pra apertar que é o seguinte galera ó que é vocês vêm tem que se lembra que a chave tem que ser assim meu deus olha tem que ser assim galera a chave ó fazer isso aqui galera é tudo na vida é difícil viu nada é fácil eita bati no celular galera a gente ajeita olha aqui ó ó agora eu vou pegar aqui ó a chave e vou fechar aqui ó tchau 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 vou fazer aqui diferente galera, vou entrar aqui desse lado de cara, vou fazer assim pessoal, vou entrar diferente, eu vou apertar, ver se facilita a minha vida aqui. aí pessoal, estou apertando, o serviço está pronto pessoal, pronto, o serviço está pronto pessoal, isso aqui é uma chave, o serviço está pronto, vamos ver se vai vazar, base em canto nenhum, é passando por dentro, olha, eu estou com a água presa aqui viu, vem ver mãe, olha, água na pia presa, por que? porque eu botei um registro de passagem na pia, olha lá, há um vazamento aqui, olha, vem de onde senhor, de onde você vem, vamos descobrir? olha galera, a borrachinha está vazando um pouquinho lá em cima, é o mínimo ó, é o espinguinho, por que a pia está cheia d'água, que o registro está fechado lá, o registro, ok? vou fogar novamente, vou ajeitar essa borrachinha, deu um vazamento na borrachinha, era para eu ter comprado uma borrachinha dessa nova, parece que parou não, esqueci, está vazando lá de cima, estou vendo, olha lá de cima, o registro, o registro, é um registro agora mãe, bem galera, nós colocamos aqui ó, fui comprar um silicone, vocês querem que eu mostre a vocês, eu vou pegar né, então galera, é o silicone prozil, certo? é, eu vou passar aqui galera, um pouquinho de, aqui é o seguinte ó, aqui, eu vou passar aqui, eu estou pensando em pegar uma borrachinha de câmara de bicicleta, para eu colocar aqui, para ver se pega, porque, não sei o que está acontecendo, ele está, né? eu acho que no cano, vamos estudar isso direitinho, no cano aqui, ele é mais grosso, deixa eu pegar aqui, ó, 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 aqui ó, ó pessoal, ó, está vazando uma aguinha, ou é daqui de cima, ou é dessa aguinha aqui, que ela retornou aqui, eu não sei, então vamos lá, então pessoal, tem aqui câmara de bicicleta e câmara de moto, vou pegar um pouquinho de pedacinho de câmara de moto, colocar, cortar aqui, colocar para ver se resolve o nosso problema, ok? Então galera, como isso aqui é uma adaptação, olha aqui a câmara de ar de moto, a câmara de ar de moto, que eu cortei, coloquei aqui, esquetei um pouquinho, fiz uma bolsinha aqui, ó, e aqui eu coloquei aqui, ó, ó, aqui galera, não vai vazar nada, certo? E aqui em cima, se vazar, o defeito é essa borrachinha aqui, que ela já tem 10 anos, pena que eu não comprei, mas eu vou colocar a mesma para ver se vai vedar, e vamos aqui aproveitar, deixa eu afastar aqui tudo aqui, eu acho que é melhor, mais uma vez, eu colocar o celular ali, você já viu essa montagem, é fácil, eu vou fazer e mostro a vocês. Pessoal, serviço concluído, o registro da pia está fechado, eu aconselho quem mora em térreo, colocar um registro desse, você vai viajar uma coisa, então aí, ó, aqui fica uma piscina, fica uma piscina aqui na Cuba, vamos fechar para economizar água, e agora veja aqui embaixo, veja que não está caindo nem um pingo d'água, e você veja a perfeição, enxuguei tudinho aí, ó, olha o serviço, olha aqui mãe, senta nessa cadeira, por favor, aí. Senhor, muito obrigado, cativando e merecendo, quando eu venho. Então, olhe tudo aí, ó, não está vazando em canto nenhum, ó. O que é isso aqui? Espera aí mãe, essa peça vai, essa peça vai trabalhar. Então, eu quero, eu deixei a chave aqui, pessoal, para mostrar a você como é excelente uma chave dessa, nunca pensei na minha vida que fosse fazer uma chave dessa, olha aí, fiz. Segura aqui mãe, ó, por favor. E aqui é só você colocar aqui, galera, ó, você colocar aqui a chave ali, você apertou, está pronto. Para você tirar, é só puxar aqui a chave, a chave está aqui no chão, e o seu serviço, ó, eu não vou dar uma nota mil, não, vou dar uma nota cem mil aqui, ó, para mim mesmo. Eu vou abrir aqui a piscina, e vamos ver se vai cair água aqui, é para cá, ó. Olha a zoada, a piscina secou, e não caiu um pingo de água, amém, graças a Deus. Muito obrigado, cativando e merecendo, quando o prédio te paga aqui, te paga. Então, galera, eu queria colocar ali, uma válvula de retenção, mas acontece que é quando aqui estão lavando água no prédio, que é mais sábado e domingo, para não ter inimizado com síndico, inimizado com vizinhos, inimizado com ninguém. A gente gasta 50 reais, 100 reais, para fazer o nosso trabalho. Avisando, que esse está registrado, que se houver entupimento, entupimento nesse cano, alguém colocou a meia na máquina, e a meia entupia o cano, uma meia, uma calcinha, uma cueca. Tem mulheres que botam calcinha na máquina, botam cueca, botam meia. Cueca, meia, calcinha, não é para colocar em máquina para lavar, não, viu, mulher? Lava na mão, tá certo? Porque se cair uma calcinha dentro da máquina, você que mora no décimo andar, décimo segundo, vigésimo andar, vai entupir lá no primeiro e vai fazer bagunça no prédio. Isto é, nos prédios que não tem uma caixa somente para o térreo, que segundo a BNT, a Associação Brasileira de Normas e Tecnas, deve ter uma caixa para o térreo. Décimo andar, nono, sétimo, oitavo, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, dois, um. Um já é o térreo, né? Se você mora no térreo, no primeiro andar, então isso aí tudo tem uma caixa para eles. E quem mora no térreo não pode receber água dos andares superiores, que nesse prédio está errado. E para evitar confusão, briga, eu gastei aqui mais de mil reais. Porque meu tempo é sagrado, viu? Gastei mais de mil reais. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe, tchau, tchau. Serviço nota mil.